Na minha época, estudar inglês era uma loucura, era pra poucos bolsos. Eu lembro que meu pai fez sacrifício pra pagar inglês pra mim. Mas como eu tinha mudado de escola e eu tava indo muito mal no inglês, porque eu sempre estudei em escola pública e fui obrigada a ir pra uma escola particular, meu pai teve que pagar um curso pra mim. Eu lembro que não foi fácil pagar esse curso de inglês. Mas hoje em dia, existem aí pra todos os bolsos, não é verdade? Quem quer pagar aí o curso bilingue pra filho? Gente, só pra bolso muito gordo, né? Escola bilingue, tá muito difícil, né? E tem cursos de inglês aí bem caros. Mas, ainda não é pra todos, não é como era no passado, mas ainda não é pra todos os bolsos. Mas eu tenho, assim, eu tenho um sonho, né? De realizar os sonhos dos 50 a mais, é a minha meta de vida. Mas eu também combinei com a minha equipe que eu quero popularizar o inglês. Além de oferecer um método pro 50 a mais, que é uma coisa que não existia, tá? Eu sou pioneira no método criado pro 50 a mais. Porque muitas pessoas aí oferecem curso pra 50 a mais. Aliás, oferece agora. Porque nem isso oferecia. Focava mais no público jovem. Agora tem muita gente oferecendo curso pra 50 a mais. Agora um método pra 50 a mais, a primeira pessoa que veio aqui mostrar a cara e falar que tem um método pra 50 a mais sou eu. Que bom! Para a frente! Associação! Agora um método pra 50 a mais.